Não se esqueça, a natureza humana é fraca porque ela não está sujeita à lei de Deus. Paulo escreve isso em Romanos 8 e 7. Você pode ser um crente cheio do Espírito Santo, você pode ser um crente que tem uma vida santa, mas a sua natureza continua fraca. É aqui que muita gente se enrola. A prova é que a natureza humana não se pode brincar, é que tudo que atrai a sua natureza e a minha natureza a Bíblia não manda enfrentar. A Bíblia manda enfrentar diabo, natureza manda fugir. E a Bíblia só manda fugir de algo que é maior do que eu. 1 Coríntios 6,18 diz, fugir da prostituição. 2 Timóteo 2,22, foge dos desejos da mocidade. Dá no pé, está atraindo? Não tem outra fórmula, irmão. É para mim e para você, vale para qualquer um aqui. Atraiu a tua natureza? Cai fora. Está atraindo você? Cai fora. Sai de perto. Foge. Cai fora.